O governador José Ivo Sartori reuniu-se nesta terça-feira com o ministro da Secretaria Nacional de Aviação Civil, Eliseu Padilha, no Palácio Piratini. Aquele aeroporto é a mais tradicional escola de pilotos do Brasil. Nenhum lugar no Brasil deu pilotos de tanta qualificação para o sistema da aviação nacional e internacional quanto essa escola. Portanto, o gesto do governador, junto com o secretário Pedro, é de não deixar esse sonho morrer. No encontro, foi discutida a operacionalidade do Aeroclube Belém Novo, localizado na zona sul de Porto Alegre. Tem algumas questões que precisam ser superadas e elas todas serão superadas. Com o grupo de trabalho formado pela secretaria, com outras secretarias e com os órgãos necessários, com todos os interessados e todos os problemas que tiverem, nós vamos superá-las e vamos resolver essa questão. Legenda Adriana Zanotto